já tem um tempão a gente falou do nosso projeto do R.A. por aí né é algo que acho que faz uns dois três anos que a gente voltou no canal que a gente queria foi um projeto muito caro muito caro mesmo e a gente resolveu hoje parar nos RV aqui para olhar porque eu descobri que o crédito do R.A. da realidade americana está muito alto então poderia financiar talvez a gente veio dar uma olhada nos RV para ver os RV pequenininhos por isso RV motorhome porque tipo a gente foi para Los Angeles se a gente tivesse uma RV a gente economizaria um terço a gente gastaria um terço da viagem então viajaria tipo dois dias inteiro mas a gente economizaria muito dinheiro poderia fazer uma viagem parando em pontos turísticos então a gente vai até lá entrava acho que entrei para o lugar errado a gente tem uma sombrinha vamos lá então aqui tem muito maior custo passagem de avião aqui é barato é o hotel é muito caro muito caro o hotel é caro mas você tem que vai estacionar o nosso maior custo são os nossos doguinhos também os cachorros ou deixar os cachorros com alguém ou um hotel de cachorro tem o gasto tem o gasto quase numa diária de hotel então eles viajariam com a gente até isso que a gente queria ver como é que funciona se dá para deixar o ar condicionado ligado com os cachorros dentro para deixar eles dentro para fazer alguma coisa por um tempo nos contaram lembra tem que deixar com o como chama o negócio que gera energia quando você gerador gerador é vamos ver se algum aberto olhar aqui e eu realmente entrei pelo ar que não podia entrar aqui o estacionamento que a gente queria ver porque para dirigir é mais fácil é que para andar na cidade é mais fácil se a gente pegasse um grande teria que não daria para andar na cidade em qualquer lugar aí eu quero um que tenha porque aqueles ali você engata uma caminhonete só que para você ter acesso ao trailer você tem que ser por fora é e eu queria um que tivesse acesso direto e a gente viu online eu não sei se o preço é real mas a gente vê uma hora que a partir de 57 mil tem esses aqui exatamente esse aqui diga-se de passagem não esse aqui eu quero esse esse é um ônibus vinho é mesmo tamanho e é mais bonitinho é que pode ir olhar uma escaneça até alguém barra a gente eu vou ali ver que é esse aqui ó que abre assim a cama de casal para fora é uma loja cheia de coisas para arvir lá atrás de mim aí eu falei com a mulher para camping e coisas de arvir eu falei com a mulher e ela disse ah tem alguns mostradores abertos se quiser olhar e é o preço que está online mesmo então realmente 57 mil aqueles arvir lá que eu mostrei esses de engatar não serve então vamos olhar aquele lá da mercedes outra coisa que eu vi é que muda muito da marca da quem constrói a carcaça por fora porque tem esse da mercedes aqui que é um caminhão da mercedes que é 80 e poucos mil se eu não me engano vamos ver se tem preço ali quero esse e ele é da mercedes mesmo tamanho daquele ó tvzinha vamos fazer uma filmagem e eles são extremamente pequenos ó tu entra já tem a cama de casal atrás mas é o mesmo tamanho daqueles que a gente olhou da ford esse aqui eu lembro que é nos 80 e poucos mil e o outro 57 porque tem menos tecnologia e tecnologia quando eu digo é coisas assim tipo a geladeira com freezer mais rodona aí tipo o outro também não é um sofá aqui já é a mesinha de jantar aqui tu estica e ela vira uma caminha mas aqui também vira uma cama e aqui tu põe a mesa e tem negócio pra mesa e a mesa vai estar em algum lugar escondido é pra visita? é a caminha é pra visita e aí como que eu lavo o cabelo aqui? fecha aí senhora não dá pra fazer, ah? é super pequenininho o chuveiro a sátuã tá mandando eu entrar pra tirar onda comigo pra lavar o cabelo sem clavacinha amor é pra quebrar galho é um banheiro quebra galho cagadinha de aeroporto né que é no vácuo lá parece por isso que só velho tem isso daqui porque aí o velho ele usa isso daqui só pra passear sim, não é pra tu morar né amor não, não to falando de morar o que to dizendo é que aí dá dois dias e ele paga o hotel porque não deve aguentar mais ficar aqui dentro guardar roupinha ó assim ó a profundidade ó ó podia ser cama queen né mas não é queen essa, o outro é queen óbvio que não o outro é queen é solteiro é a mercedes e o caminhão também por isso que faz mais rápido, mais caro o preço mas tipo cofre? sério? no lixo i don't know dependendo é de abrir é ah é, caixa de eletro droga, eu não acertei tá mas ó, baseia assim no tamanho tá bom o tamanho senador? depende, tá pra gente viajar cachorrinho solto aqui no chão o tamanho é o mesmo do outro é aquele de 23 que eles chamam o que é a tv? aqui nossa tem tv lá fora aqui ó tem uma lá fora uma aqui ali em cima numa mala é também ó não tem outra aqui? tem outra tv aqui também na cama não tem você dirige? tem outra tv na cama? eu vi, tem 3 tvs tem mais tv que a minha casa eu fico aqui assim ó os doguinhos aqui tem até o cinto de segurança só pra poder andar aí mesmo porta copo não desmonta será que desmonta? não sabemos como bateu a cabeça já sentou e essa cadeira é aquela que vira pra cá se não me engano sabe? pra ficar pra cá também essa? é ela vira pra ficar conversando com o pessoal aqui acho que essa não será que é a do motorista que vira então? tem um baita de uma alavanca ali ó isso aqui? é é não, esses freios são de pé não são? é o freio de mão eu falei? é o freio de mão não tem espelho não tem espelho não tem espelho não tem espelho aqui tem preço eu acho ó 111 mil senhora troll esse aqui não sai daqui corre é caro 111 mil vaza vaza mas olha tem equipamentos extradicionais não é nem gigante é pequenininho aqui não é não é o segundo tamanho maior do que o nosso pequenininho ó meu Deus vai ver você ver o primeiro preço ah eu quero esse 107 mil olha lá vou comprar o outro por 100 mil e esse é 107 não tem Mercedes não tem Mercedes é Ford Ford é bom não é bom Ford? sim mas é o 57 dos da mãe daqui Del Rey é bom? tá então até hoje deve ser vou até ver que ele ele se mexe ó no caminho parece barco tá em jogo ó esse daqui é uma cama com dignidade é um quartinho mesmo esse daqui é um quarto olha tem um monte de gavetas bom tamanho geladeira é nada não é nada não é nada não é não esse daqui é pra quando a gente já tiver velhinho né vambora madame vambora vambora olha aí e e desce então resumindo esse aqui é 57 mil que abre assim pro lado que é do tamanho daquele da Mercedes e se a gente fosse comprar a gente compraria desse mesmo tamanho que é do tamanho da Mercedes mas essa versão mais simplesinha que é ou esses dois é um desses dois aqui, que são o mesmo valor, esse aqui expande pra trás, aquele ali expande pro lado, assim, e eu vim aqui pra convencer a senhora atual, que de repente valeria a pena a gente fazer esse investimento pro canal, digam nos comentários se ele é legal pro canal, a gente tem muitas viagens, se não aprendeu a filmar, você vai saber dirigir um trailer? Esse ali dá pra dirigir, porque é um mini caminhãozinho, aí digam nos comentários se a gente deveria, se faz umas perguntas, alguém vai falar não? Vai, claro, sempre tem gente que fala, não, eu vou falar que é sim, legal Você também tá empolgada pra contar? Não, mas é uma pergunta que é sim, é uma coisa que dá pra uma criança e falar você quer sorvete no jantar? A gente viajaria muito mais, porque os cachorros iriam com a gente É, a gente tem que fazer um teste antes É, mas é caro, alugar um trailer aqui é muito caro É um projeto que a gente resolveu dar uma analisada melhor agora, porque tá com um bom preço Eu achei que seria muito mais caro comprar um desses pequenininhos, assim Aí resolvemos olhar e vimos cinquenta e pouco, tá ok Financia, a gente arranja alguns patrocinadores pra algumas viagens Eu acho que vai pintar, aguardem Na verdade a gente já veio hoje pra comprar, a senhora troca e não deixou agora Ai que mentiroso, para de mentir Ela tá mais empolgada que eu pra comprar o motorhome Porque a gente já ia pra... Pra onde é que a gente vai agora? Pra Comic Con San Diego de motorhome Pra economizar em hotel Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje De promoção um pouquinho de motorhome A gente podia fazer um canal pago Com extras do motorhome Só coisas exclusivas A pessoa se inscreveria Se a gente tá lá inscrito, você iria lives Veria vídeos exclusivos, além da entrada americana Boa ideia Vamos analisar propostas e ofertas de patrocinadores E em breve voltaremos Tá? Se gostou já sabe daquele joinha Compartilha e se inscreve no canal E quem sabe o RA por aí sai do papel